Aí galera, aí a mulher do caminhoneiro pergunta Por que que você não responde o celular? Por que que você tá demorando tanto a chegar em casa? É por isso só Ó, é só por isso Essa é a raiada, é lugar que não dá sinal de celular É esse motivo aí Muita mulherada aí não entende, não compreende isso aí Positivo? Positivo?